Bom, a questão toda é que o Corinthians está negociando e está aguardando uma resposta do Depay. O Depay ainda não respondeu o Corinthians, no primeiro contato gostaram da oferta e aí está nessa situação. Ontem à noite mesmo eu conversei com uma fonte dessa negociação e disse que estava ainda no compasso de espera. Aí eu perguntei, questionei as notícias todas que saíram da patrocinadora Master do Corinthians e o Corinthians vai querer saber, vai querer entender o que está acontecendo. Então houve sim o contato do presidente do Corinthians, enfim, da direção do Corinthians com o seu patrocinador para entender o que estava acontecendo. Obviamente o Corinthians se preocupa e quer saber e está à disposição também para esclarecer qualquer situação com a patrocinadora Master. Lembrando que essa é uma situação que não envolve o Corinthians, não tem nada a ver com o Corinthians e sim o nome da patrocinadora Master do Corinthians, nesse caso, nessas manchetes policiais. Então o Corinthians está querendo sim entender da sua patrocinadora o que está acontecendo para tomar qualquer tipo de atitude. Cheguei até a questionar, tem possibilidade de um rompimento? E me disseram que no primeiro momento não, porque ainda não tinha ouvido uma explicação do seu patrocinador Master. E aí eu perguntei se isso influenciaria na questão da vinda do jogador, do grande nome lá, do nome midiático, assim está sendo chamado internamente no Corinthians, com o aporte da patrocinadora. Me disseram também que não tem nenhuma mudança em relação, não congela a negociação, estão aguardando sim uma resposta do jogador holandês, do seu staff, enfim, de quem está nessa negociação, mas é uma preocupação do Corinthians em relação a essas notícias que não são nada legais, que estão saindo desde ontem. Tem uma... O PVC, o que você sente? Essa contratação está mais para o Flamengo ou mais para o Corinthians ou para nenhum dos dois? Eu vou reiterar o que eu falei agora há pouco do time Evanderlan, que é o cara da Holanda que entende, na Holanda eles estão ouvindo falar de Corinthians, não estão ouvindo falar de Flamengo, pode atravessar o Flamengo, tem dinheiro, o Flamengo atravessa em paz. Mas eu aposto, eu confio na apuração do Hernan, do Samir e do time Evanderlan, meu amigo na Holanda. Importante, o Perrone deu agora há pouco no All a mesma informação do Hernan de agora, ou seja, que o Corinthians entende, em princípio, que pode contratar o Memphis Depay, mesmo sem o dinheiro do patrocinador, e em outra vertente, o Palmeiras vai entregar o caso do Esporte da Sorte para o jurídico, já entregou, mas não, mas como cautela, é para olhar o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Mas isso colocou um alerta também no BID, no processo de concorrência dentro do Palmeiras. Na semana passada, numa reunião do COF, do Conselho de Orientação e Fiscalização, a Leila disse que precisa ter cuidado, olhar com precaução as empresas para saber se elas têm lastro, estudar corretamente para não correr o risco de alguém que entre e depois saia rapidamente. E tem uma cláusula do contrato, que também gente do COF disse ter ouvido isso na reunião, que tem uma cláusula no contrato da Crefisa, que permite, se não houver uma outra empresa que chegue num nível de confiabilidade, e o caso do Esporte da Sorte, que é patrocinador do feminino do Palmeiras, escancara isso, que nem todas as empresas de Betis vão ter essa confiabilidade, então a Crefisa tem uma cláusula no contrato atual que permite a ela cobrir uma oferta. Então, se tiver, por exemplo, a Betis Nacional oferecendo 100 milhões de reais, como se falou que ofereceu, e se entender que não tem lastro suficiente, estou aqui colocando como hipótese, a Crefisa pode cobrir e ela se mantém. Em princípio, não é o desejo da Crefisa, porque a Crefisa entende que já cumpriu um ciclo com 10 anos, 10 temporadas, estampando sua marca, suas marcas, na camisa do Palmeiras. Mas pode acontecer. Se você entender que o caso do Esporte da Sorte e que os casos das Betis recentes não vão dar suficiente confiabilidade para assinar um novo contrato. Nesse momento, está acontecendo uma entrevista coletiva do grupo Movimento Reconstrução, que é o grupo que está apoiando esse processo de impeachment contra o Augusto Mello. A gente está lá com a nossa reportagem, acompanhando tudo ao vivo, e a gente vai trazer ao longo do dia todas as informações aqui no Esporte para você, e amanhã a gente repercute também o que vai rolar nessa reunião. E é um momento delicado, dá para a gente falar que está um momento muito tenso politicamente. E esse grupo tem o Sanches, tem o Gobbi, tem o Roberto de Andrade e o Roque Cittadini, PVC. São três ex-presidentes e um ex-vice-presidente de futebol. André Sanches, ex-presidente em dois mandatos, Mário Gobbi, ex-presidente e campeão do mundo, Roberto de Andrade, ex-presidente e duas vezes campeão brasileiro, e o Roque Cittadini, vice-presidente de futebol, campeão do Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista em 2003. Então tem um peso muito forte politicamente. Esse grupo era chamado de Movimento dos Conselheiros Independentes, e agora ganhou esse nome, Movimento Reconstrução, que está unindo todas as oposições. Lembrando o ano de 1972, quando na casa do Vicente Matheus, num tatuapé, se reuniam os líderes de oposição, que causaram a saída do Miguel Martinez, o único presidente deposto da história do Corinthians. e aí Obrigado.